Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje nós vamos aprender sobre os intensifiers ou os intensificadores. Intensifiers são expressões ou palavras que aumentam a intensidade ou enfatizam ou fortalecem o verbo da frase. Então, alguns exemplos. Paul likes music. O Paul gosta de música. Não tem intensificador aqui. Paul really likes music. O Paul realmente gosta de música. Really é o intensificador. Paul truly appreciates music. O Paul realmente aprecia música. Truly appreciates é o intensificador. I believe she is innocent. Eu acredito que ela é inocente. Sem intensificador. I honestly believe she is innocent. Eu acredito completamente que ela é inocente. Honesty believe é o intensificador. I regret missing your wedding party. Eu lamento ter faltado a sua festa de casamento. Sem intensificador. I deeply regret missing your wedding party. Eu lamento profundamente ter faltado a sua festa de casamento. Deeply regret é o intensificador. I hope you achieve your goals. Eu espero que você conquiste os seus objetivos. Isso não tem modificador. Agora vamos ver com o modificador como é que fica. I sincerely hope you achieve your goals. Eu espero sinceramente que você conquiste os seus objetivos. Sincerely hope é o intensificador. Far out! Thanks for watching. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. E nos siga no Instagram Melhore Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço and see you next class!